Olá amigos e amigas do Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos pessoal tá início a uma nova programação do podcast Mesa de Debates, trata-se aí do novo programa esportivo cujo nome até agora penso ser Programa Esportivo do Mesa de Debates quem quiser aí sugestão aí para o novo nome, fique à vontade aí que a gente vai acatar trata-se aí de um programa para discutir o mundo do esporte, o que está acontecendo aí no mundo do esporte seja na parte política, mas também na parte esportiva, também para você ficar informado e conversar um pouco com a gente o que você pensa, porque a parte legal aí, seja futebol seja automobilismo e outros esportes é conversar, trocar essa ideia com as pessoas sobre o time do coração, sobre a corrida que viu, sobre também a partida que assistiu seja de vôlei ou qualquer coisa do tipo, então vamos tentar trazer aqui as conversas, né ou como que o pessoal gosta de chamar, né, a chamada resenha então, né, vamos que vamos, né, começar aí com a primeira parte aí dessa semana que já foi cheia, né e começar falando aqui sobre o caso Vinícius Júnior na Espanha o que nessa semana aí saiu a condenação, né, dos racistas, principalmente aí os torcedores alguns torcedores, tá, do time do Valencia, né, que faz parte da La Liga, né uma espécie aí de campeonato brasileiro da Espanha que foi aí bastante significativa e o mais significativo aí, na minha opinião foi a declaração do Vinícius Júnior que eu achei de extrema importância e eu vou dizer por quê primeiro porque o Vinícius Júnior, né, se considera como terror dos racistas e não uma vítima opa, acabei tossindo aqui ele considera o terror dos racistas e não uma vítima, né, dos racistas propriamente dito e segundo porque ele considera um problema coletivo, né, como que não é um problema relacionado ao Vinícius Júnior mas sim um problema aí relacionado, né, à população negra então eu achei bastante importante, né, essa declaração, né, do Vinícius Júnior né, e acho que repercutiu bem e acho que é interessante, né, trabalhar um pouco, né, com ela né, nas estruturas e aonde que o pessoal, né, sofre aí os casos de racismo, né, no cotidiano então bastante importante, né, e vamos que vamos aí pro próximo ponto, né, da nossa pauta né, que não foi muito bem preparada, mas beleza é falar um pouco aqui da Eurocopa está acontecendo aí a Eurocopa, campeonato continental aí da Europa e já rolou aí as primeiras partidas e os grupos estão da seguinte maneira Grupo A Alemanha, em primeiro lugar, Suíça, Hungria e Escócia Grupo B Espanha, Itália, Almânia e Croácia Grupo C Inglaterra, Dinamarca, Eslovênia e Serva E Grupo D Holanda Áustria, França e Polônia Grupo E Bélgica, Eslováquia, Romênia e Ucrânia Participação aí da Ucrânia, que tá num processo aí de guerra, né, na Eurocopa E Grupo F, Turquia, Georgia, Portugal e Tchequia, né Então essas são as seleções que estão, né, participando, né, da Eurocopa E é a primeira rodada, né, é óbvio que tem aí as seleções mais fortes, como da Inglaterra, a própria seleção da Itália Mas, algumas vezes tem aí as suas Algumas vezes alguns times aí podem surpreender, né, como por exemplo A própria Croácia, né, ou times aí que pode surgir como a famosa Zebra E, continuando aí no campeonato continental, né, saindo da Europa, indo pra América do Sul Né, onde falar um pouco aí de seleção brasileira Que teve dois amistosos nessa semana, né, um primeiro com o México Da qual o Brasil ganhou de 3x2 E um segundo amistoso contra os Estados Unidos, da qual teve um empate Seleção brasileira que, inclusive, não tá agradando aí Bastante gente importante, né, e uma dessas pessoas É o próprio Ronaldinho Gaúcho Que saiu em declaração polêmica Dizendo que não tem mais interesse na seleção brasileira Que a seleção brasileira fez ele perder o interesse E que o time, né, é bastante complicado Romário, né, por sua vez Também saiu em defesa ao Ronaldinho Gaúcho Dizendo que se a seleção brasileira Quer mostrar o seu valor Ela tem que ser campeã Né, dos campeonatos que ela disputa E vou ser bem sincero com você De fato, a seleção brasileira não vive o seu melhor momento Né, desde o que eu acompanho em futebol Né, pegar os times que eu acompanho Essa, sem dúvida nenhuma, é a pior seleção brasileira Né, eu até brinco, né Se a gente pegar um São Paulo inspirado Ou até mesmo um Flamengo inspirado Um Palmeiras inspirado Conseguiria enfrentar de igual pra igual A seleção brasileira É claro que tem os nomes aí Os craques do time, né Como o próprio Vinícius Júnior O Entry, que aí surgindo aí como Né, uma referência na seleção brasileira Mas, né O time, né, deixa a desejar de fato E o Ronaldinho Gaúcho Ao meu ver, tem todo o crédito Pra criticar a seleção brasileira Né, assim como o Romário também tem Porque são dois jogadores que fizeram muito Né, pela seleção Né, foram dois jogadores que Quemaram Copa do Mundo O Ronaldinho Gaúcho em 2002 E o Romário em 94 Então, são pessoas aí que Tem moral, né Pra falar de seleção brasileira, né E quando é assim O criticado tem que escutar E procurar aprender, né Com isso Então, é Não tiro a razão do Ronaldinho Gaúcho E nem do Romário Saindo da série B Indo pra série C Né, um pouquinho mais embaixo É, passa aqui a tabela, né Da série C Não tem muito o que falar Até porque eu não acompanho O campeonato da série C Do Brasileirão Mas, passa aqui a relação De como que estão os times Atlético, né Um time de Minas Gerais Que não confundi com Atlético Mineiro Mas é do Da mesmo estado Né, com 21 pontos Botafogo da Paraíba Com 20 São Bernardo com 17 Ferroviária Olha só, o Ferroviária Que não conseguiu subir Né, pra primeira divisão Do Paulista Fazendo aqui uma boa campanha Na série C Do Brasileiro Com 17 pontos Também Volta Redonda Com 16 Londrina Com 15 Figueirense 14 Ipiranga Com 12 Tomense Com 11 Remo 10 pontos ABC 9 pontos A Paracidense Com 9 Pontos Náutico Com 8 Confiança Com 8 O Ferroviária Que tem um escudo aí Parecidíssimo Com São Paulo Com 7 pontos O Caxias Né, que tá jogando aí Com o Ferroviária Né, na 16ª posição Com 6 pontos O Caxias Por sua vez Tem um escudo aí Parecido com o São José Esporte Clube Sampaio Correia Só muda as cores Com 5 pontos CSA Com 5 pontos São José Não confundir o São José De São Paulo Mas o São José Do Rio Grande do Sul Com 4 pontos E fechando aí a tabela O Floresta Com 3 pontos E vamos sair da série A E ir pra série B Do Brasileiro Né, o Santos Que achou que iria ter Uma vida fácil No Brasileirão Da série B Né, devido aí ao nível Né, dos times Pelo visto Caiu do Cafalo Né, porque o Santos Começa a se complicar Na tabela Depois da derrota Do Operário O time aí Do Paraná Né, que venceu A equipe Santista Da Baixada Santista Por 1x0 Né, no estádio aí No mando de campo Do Operário E o Campeonato Brasileiro Da série B Rolou Né, e a classificação Até o momento É a seguinte América Mineiro Com 21 pontos Havaí com 20 Esporte Recife, olha aí O Esporte Que foi campeão Da Copa do Brasil Em 2008 Com 18 pontos Coiás Com 18 Operário Com 18 Mirassol Com 17 O Santos Com 15 Curitiba Com 15 Ceará Com 15 pontos Vila Nova Com 14 pontos Novo Horizontino Com 14 A equipe aí Da Chape Da Chapecoense Com 14 Ponte Preta Com 12 pontos Amazonas Com 11 Paissandu Com 11 pontos Potafogo Aí, ó Potafogo de São Paulo De Ribeirão Preto Que saiu da zona de rebaixamento Com 10 pontos E entrando aqui Na zona de rebaixamento Prusky Com 9 pontos CRP Com 8 Ituano Com 6 pontos E Guarani Com 4 Lembrando que O Ituano Foi rebaixado Aí pra Segunda divisão Tupolista E pelo visto Vai ser rebaixado Aí pra série C Lembrando aí Que times Como o próprio São Caetano O Santo André Que Né Participaram aí Da série Da série A Da série B E tiveram aí Uma queda Prusca E agora tá São times Quase inexpressivos Será que Esse vai ser O mesmo destino Aí do Ituano Ou o Ituano Aí vai Recuperar aí Da sua Situação Então entrando aqui Na tabela Do campeonato Brasileiro Podafogo Com 19 pontos Flamengo E Bahia Ambos aí Com 18 Flamengo Segundo Bahia Em terceiro Bahia Mandando bem Aí Nesse início Do Brasileirão Atlético Paranaense Com 17 São Paulo E Bragantino Com 15 Palmeiras Cruzeiro Com 14 Atlético Mineiro Com 13 Internacional Com 11 Lembrando que Internacional Ainda tem Um jogo A menos Por conta aí Das engentes Do Rio Grande do Sul Também o Juventude Tá com 10 Fortaleza Tecendo aqui A tabela Né Atlético Coianiense Com 8 pontos Cuiabá Vasco Corinthians Com 7 E entrando aqui Na zona De rebaixamento Crêmio Com 6 Criciúma Com 6 Fluminense Com 6 E Vitória Também Com 6 Então Ou seja Do 17 Ao 20 Ambos Com 6 pontos Lembrando que O Vitória Conseguiu a sua Primeira vitória Olha só Aí com Um ex Técnico Do São Paulo Tiago Carpini Que venceu O Internacional Por 2 a 1 Saindo um pouco Né Desse mundo Da seleção Brasileira Das seleções Falar um pouco Aí né Dos campeonatos Brasileiros Né Seja a série Seja a série A E também um pouco Da série B Da série C E falar o campeonato Brasileiro Que eu acompanho Bastante Né Né Que é a série D Né A série A E A quarta divisão Do campeonato Brasileiro Então vamos tentar Fazer uma síntese De Né Do que que Rolou Né É Recentemente Aí no No mundo Aí dos Campeonatos Brasileiros Então Né Série A Nesse domingo Tivemos clássico Paulista O majestoso Corinthians De São Paulo Na arena Né Neoquímica Arena Né Em Itaquera Na zona leste Da cidade Da qual o resultado É Foi 2x2 Né Foi um empate Aí na casa Do Corinthians Algumas questões Aí Né Que É De análise Aí do jogo Né E colocando Né Sempre que O O time Aí da pessoa Que fosfala Né É o São Paulo Então Assim Não espera muito É Uma neutralidade Aí Né Quem quiser Me criticar Pode criticar Opinar Ou qualquer coisa Do tipo Mas quando a gente Fala de futebol A gente fala aí Né Um pouco do coração Também Então vamos lá É O São Paulo Começou Jogando melhor Né E o Corinthians É Tanto é que O Lucas Marcou logo No início Do Primeiro tempo E o Corinthians Começou A Se acertar Né E buscando Gol de empate Tanto é que Conseguiu Né O gol Do empate E no segundo Tempo E no final Do primeiro Tempo Na verdade Né O São Paulo Marca 2x1 Né E numa falha É Do Luciano O Corinthians Empata E no segundo Tempo Né Não Tivemos Gol O resultado Aí ficou Por isso Mesmo E tudo mais Fazendo uma análise Aí no jogo São Paulo Né Poderia ter Jogado um pouco Melhor Hoje Tem mais time Né Do que o Corinthians E não Precisa Ser Eu São Paulino Falar isso De fato O Corinthians Vive aí Uma das piores Crises Aí da Da sua História Tá Aí Desde 2019 Sem ganhar Um título Desde 2016 Sem ganhar Um título Aí de Alta De expressão Né Perdeu o patrocínio Tá afundado Né Em dívidas Perdeu o patrocínio Aí da Vai de Pet Né Aí tem gente Que até brinca Que agora o patrocínio Do Corinthians É vai de B Desculpa aí Meus amigos Corintian Né E Né Mas mesmo assim Conseguiu superar É O empate Algumas questões Aí que a gente Precisa falar Né Atitude Ridícula Do coleiro Carlos Miguel Pra Dar um empurrão No Luciano Depois Que Né Saiu o segundo Gol Né Do São Paulo Sendo bem sincero Carlos Miguel Tinha que Ser Expulso Né Do jogo Porque Né Até onde Que eu entendo É Agressão É Agressão Né E Né O juiz Não pode deixar Ficar barato O fato é Que Desde Do primeiro jogo Né Da Copa do Brasil O Luciano Né Conseguiu Alugar Né Um triplex Na Cabeça Dos corintianos Né Desculpa aí Os corintianos Mas a verdade É uma só E Né E o São Paulo Conseguiu Alugar também Um triplex Aí na cabeça Do Corinthians Né É Na pandemia Né A torcida do São Paulo Teve aí uma iniciativa De colocar faixas Aí ao redor Do Morumbi E o Corinthians Resolveu imitar Né Imitar aí De uma forma Bem É Bem tosca Na minha opinião Né De Colocar É Faixas Tentando Provocar O São Paulo Coisas do futebol Rivalidade Tem isso mesmo E aí Enfim E agora E agora falando friamente É até saudável Né Esse tipo De coisa Outro jogo polêmico Né Da qual eu não assisti Mas eu pude Acompanhar Aqui É Foi o jogo Flamengo e Atlético Paranaense Que saiu Um monte de gente Reclamando aí Do Taronco Né Um juiz polêmico Que Tem aí no Que a CPF tem como Né No seu quadro Né Um juiz aí Que vira e mexe Tá Na Causando polêmica E mais uma vez Taronco aí Foi o alvo De bronca Principalmente Pelos jogadores Do Atlético Paranaense E Né E é isso aí Daqui a pouco Passar aí Como que tá A tabela Do Campeonato Brasileiro Saindo Do mundo Do futebol E entrando No mundo Do automobilismo É Nesse Final de semana Aconteceu aí As 24 horas De Le Mans Né Uma tradicional Importantíssima Corrida Né Do automobilismo Mundial Que é uma corrida Aí de 24 horas Né Que é uma corrida Que começa no sábado E termina No domingo Explicando aí Um pouco Como que Funciona Né As 24 horas De Le Mans Hoje As 24 horas De Le Mans Se configura Da seguinte maneira Existe Os protótipos E existe Também Os CTs Né Os carros De turismo Né E nos protótipos Existe Os protótipos 1 e 2 E os carros De turismo Né Existe aí Uma categoria Para turismo E São Três pilotos Que pilotam aí Durante as 24 horas Ou seja O piloto Não Não é um piloto Que fica Pilotando O dia O dia todo Não Eles Revesam aí Entre três pilotos Um Né Um piloto Um tempo Outro piloto Outro tempo Outro piloto Outro tempo Aí vai se revezando Até Completar As 24 horas E A marca Do carro Né Ganha uma importância Mais fundamental Do que o piloto Como funciona aí Categorias Como a própria Fórmula 1 A Fórmula Indy E Tudo mais E Passando aqui O resultado Aqui De Demans Né Não consegui Só assistir algumas partes Não consegui assistir inteira Né Por conta De compromissos Que eu Estava aí Fazendo coberturas Em São Paulo E Né Na Principal Categoria De protótipo Quem ganhou Foi A Ferrari Né A Ferrari Aí Né Foi Vencedora Né Das 24 horas De Le Mans Que foi comandada Aí pelo Antônio Fuoco Né Miguel Molina E Nicolas Niense Atrás Ficou O Toyota Número 7 Né Que é É um carro Já conhecido De quem acompanha A categoria Que é De José Maria Lopes Kamu Kobayashi E Nick Tevriz Né E Na LMP2 É É A vitória Ficou No trio Do Pijor Carg Oliver Charvis E Nolan Siegel Da Unite Da Unite Motorsport Número 22 E na LMGT3 Né Quem venceu Foi a Porsche De número 91 E Né Na Alemança Tivemos Brasileiros Né Correndo É E O melhor Resultado Aí foi do Augusto Farvos Que ficou Em segundo Colocado Ele Divide o carro Aí com Shanga Lael Que Até um tempo Atrasava Na Fórmula 2 E Daren Leung Da PMW Número 31 Felipe Drogovich E Pipo Derani Que dividiram Aí Seu carro Né Ficou Em Décimo Quinto Entre os Hipercarros E Em Vigésimo No Em geral Enquanto Daniel Serra Né Ficou Em Décimo Segundo Na LMGT3 E Foi Né Trigésimo E Nono Na Tabela Combinada Nicolás Costas Do Número 59 Da United Motorsport E Felipe Nasser Né Brasileiro Que Também Correu Na Fórmula É 1 Né Abandonaram A Corrida Então Esse Aí Foi O Paraná Foi A Geral Aí Que a Gente Deu Nas 24 Horas De Lemas Lembrando Sempre Que Semana Que Semana Que Vem Tem Corrida Da Espanha Da Fórmula 1 Vamos tentar Trazer Conversar Sobre A Corrida A situação Da Do campeonato Enfim Enfim Tá Fechado O Primeiro Programa Do Esportivo Do Mesa De Debates Espero Que Você Tenha Gostado Caguejei Um Pouco Tossi Também Mas Faz Parte Do Jogo Então Prometo Que Nas Próximas Vão Ser Melhores Do Que Essa E Não Se Esquece De Se Inscrever No Canal Podcast Mesa De Debates De Tudo Um Pouco Acompanhe O Nosso Trabalho Curta Compartilhe Esse E Outros Vídeos E Também Segue A Gente Nas Redes Sociais Nós Estamos No Facebook Tik Tok Instagram E No Quai Então Fui E Saindo Da Série C Do Brasileirão E Indo Para Série D E A Série D Eu Costumo Assistir Muito Por Conta Do São José Esporte Clube E O Grêmio Esportivo Brasil O Brasil De Pelotas Mas Principalmente Pelo São José Que É O Time Da Minha Cidade E Tenho Como Se Fosse O Meu Segundo Time Porque Quem Mora Do Interior Sabe Que As Vezes A Pessoa Torce Para São Paulo Palmeiras Corinthians Flamengo Mas Também Torce Para O Time Da Cidade E No Meu Caso Não É Diferente E As Coisas Estão Difíceis Para o São José A Águia Do Vale Que Perdeu Agora Há pouco Nesse Domingo Para o Maringá Uma Derrota De 3x0 Antes José Entre Esses Dois Times E O Santo André Que Está Em Quarto Lugar Quem Vai Para a Próxima Fase São Os Quatro Primeiros De Cada Grupo E Tem Que Torcer Aí O São José Tem Que Torcer Para Um Empate Ganhar Do Água Santa Que Virou Uma Obrigação Agora Depois Da Coisa Coisa Pelo Visto Está Difícil De Acontecer O Fato É Que Venhamos Inconvenhamos Se O São José Conseguiu Ter Uma Reerguida Com Oscar Calçados No Ano Passado 2023 Subiu Da Série A3 Para Série A2 Do Campeonato Paulista Conseguiu A Vaga No Brasileiro Para o Brasileiro Da Série D Com Vice Campeonato Da Copa Paulista O Fato É Que O Grupo Oscar Calçados Está Perdendo A Mão Do São José Nesse Ano Isso É Uma Questão De Planejamento O Primeiro Erro Na Minha Opinião É Ter Achado Que Não Era Prioridade Parece Que Tem Uma Sensação De Que Não Era Prioridade Subir Para Primeira Divisão Do Paulista Algo Que A Torcida Do São José Espera E Não Espera De Hoje Espera De A Longo Tempo E E Ter 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 Achado Que A Prioridade Era O Brasileiro Mas Se Não Consegue Subir Do Campeonato Paulista Vai Ter Um Bom Desempenho No Brasileiro É Bastante Complicada Essa Lógica Da Oscar Calçados E Precisou E Reforçou Mal O time O time Hoje Jogou Ruim Principalmente O primeiro Tempo Muito Chutão Para frente Não Tinha Uma Criação De Jogada E Tudo Mais E Ficou Barato Para o São José Então Assim Como Torcedor Espera Eu torço Para que Melhore Mas As coisas Estão Difícil Para a Águia Do Vale Espero Que Ano Que Venha Tenha Um Planejamento Melhor Para o São José Para que o São José Consiga Ser O Primeiro Objetivo Que É Suprir Para a Primeira Divisão Lembrando Que Eu acho Que Outro Erro Do São José Não ter Disputado A Copa Paulista Que Deveria Ter Disputado Por conta Do risco Iminente De perder A vaga Para o Brasileiro Por conta Da Possível Eliminação Se as Coisas Continuarem Assim Então Está Difícil A Situação Para Águia Do Vale Agora Indo Um Pouco Mais Embaixo Falar De Grêmio Esportivo Brasil O Brasil De Pelotas Rio Grande Do Sul Um Time Que Tem Uma Simpatia Costumo Acompanhar E E o Crêmio Esportivo Brasil Depois De Algumas Vitórias Depois De Alguns Pontos Resultados Perdeu Por Ercílio Luiz Um Time De Santa Catarina De 1 a 0 No Estádio Pento De Freitas Estádio Que Fica Na Cidade De Pelotas Inclusive Quem For Para Pelotas Recomendo Que Vá No Pento De Freitas Assim Também Com Quem Vier Para São José Recomendo Que Conheça O Martins Pereira Então Vamos Passar A Relação Dos Grupos Seja Do Brasil De Pelotas Do São José Mas Também Dos Outros Grupos Também Então Vamos Começar Aqui Com O Grupo Do São José Que Tem A Inter De Limeira Com 20 Pontos Maringá Com 20 Costa Rica Do Mato Grosso Do Sul Com 11 Pontos Santo André Com 11 Pouso Alegre Com 9 Água Santa Com 9 São José Com 8 E Patrocinense Com 5 Pontos E Agora Falar Do Grupo Do Brasil De Pelotas Concórdia Com 14 Cianorte Com 9 Ercílio Luiz Com 9 Avenida Com 8 Brasil De Pelotas Com 8 Nome Hamburgo Com 7 Cascavel Com 7 E tem Outros grupos Aqui que a gente Pode falar Manoara Com 25 Pontos Porto Velho Com 18 Princesa Solimões Com 14 Manaus Com 14 Trem Um time aí que parece o escudo do Flamengo com 11 Rio Branco com 11 São Raimundo com 4 E Uma Itá Com 0 pontos Grupo P Altos Com 15 Tocantinópolis Com 14 Motoclube Com 14 Maranhão Com 13 River Do Piauí Com 11 Camitá Com 11 Fluminense Do Piauí Não é o Fluminense Carioca Com 10 Águia de Marabá Que foi eliminada Pelo São Paulo 5 pontos Pausa aí Pra tosse É 13 Com 23 Atlético do Ceará Com 15 Iquatu Com 15 pontos América De Natal Com 13 Santa Cruz Santa Cruz Não é o Santa Cruz De Pernambuco Com 12 Souza Com 11 Maracanã Com 8 Podquart Com 4 Lembrando que é aí que o Souza Causou Na Copa do Brasil Itaibana Com 20 Grupo D Com 20 Retro Com 14 Chaco Ipense Com 14 CSE Com 12 Juaranense Com 12 Asa Com 12 Pontos Petrolina Com 9 Sergipe Com 5 Indo pro grupo E Brasiliense Com 22 Anópolis Com 17 Crack Com 14 Misto Com 13 Iporá Com 11 União Rondense Com 11 Capital Com 7 E Real Futebol Clube Com 2 Pontos Aí indo pro grupo F Itaibuna Com 19 Nova Iguaçu Com 16 Portuguesa Carioca Do Rio Grande do Sul Do Rio Grande do Sul Não Do Rio de Janeiro Com 14 Pontos Serra Com 11 Real Noroeste Com 10 Democrata Com 9 E Patinga Com 7 E Aldax Do Rio de Janeiro Com 5 Pontos Aí Grupo G Que já falei Do São José E Grupo H Do Brasil De Pelotas